Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos no ar com mais um programa e mais um sábado especial e que bom ter você aqui conosco. Estamos juntos mais uma vez e falando em qualidade de vida, bem-estar. Hoje a nossa entrevista vai ser bem bacana porque nós estamos aqui na Coisa Linda Botica, essa loja linda mesmo, com produtos 100% naturais, orgânicos e veganos. E para falar mais sobre essa loja, nós vamos conversar com a proprietária que é a Mayara Piorino. Tudo bem Mayara, seja bem-vinda. Oi Bibiane, tudo bem? Primeiramente, obrigada pela oportunidade de a gente estar mostrando um pouquinho o nosso conceito, esse novo conceito de beleza que vem surgindo a cada ano. Mayara, e como surgiu essa ideia da loja, nesse conceito de sustentabilidade e qual é o diferencial desses produtos? A população vem mudando a qualidade de vida, tanto na alimentação quanto na parte dermocosméticas, principalmente na nossa pele, que é o maior órgão que nós temos dentro do organismo. E por que não também cuidar dele? Porque ele é a nossa porta de visita, ele que faz toda essa proteção. Então, eu investiguei muito, eu li muito sobre alguns artigos e descobri também que a nova geração que vem vindo, dos últimos 10, 15 anos, estava nascendo ou tendo alguma reação alérgica ou algum tipo de intolerância de tanta coisa nociva que a gente estava usando. Então, veio a ideia, a minha pele tem problema, a minha pele é mais delicada, a minha pele é ressecada e eu não conseguia encontrar um produto ideal, até que eu descobri os naturais e os orgânicos, que eles não têm produtos nocivos à saúde e nem ao meio ambiente. Os orgânicos, eles vêm com selo de certificação, a maioria deles vem com selinho da IBD, que comprova que ele é um produto orgânico. Os veganos, eles são produtos que não têm matéria-prima de origem animal, não têm testes em animais e nem crueldade animal. Por que que a maioria dos cosméticos tradicionais são feitos testes em animais? Porque possuem produtos altamente tóxicos, que podem causar alergia para a nossa pele. Maiara, e quem pode usar os produtos? Não precisa ser vegano nem vegetariano, né? Não, claro que não. Todo mundo pode e deve usar esses produtos. Não sou vegano, não sou vegetariano, mas quero começar uma mudança, um estilo de vida novo, quero ter uma qualidade de vida e um estilo de vida com mais saúde. Todos podem usar e devem, porque todas as matérias-primas são 100% naturais e orgânicas. Inclusive, nós temos produtos aqui que crianças, a partir de 6 meses de idade, já podem usar, que não causam nenhum tipo de reação alérgica. A gente não pode falar que não tem química no produto. Todos os produtos têm uma química. Porém, os produtos que nós trabalhamos, que são naturais, orgânicos, eles não são nocivos para a saúde, muito menos para o meio ambiente. E também a gente tem que contar com a embalagem do produto. Todas as nossas embalagens são biodegradáveis e tem o selo Eu Reciclo. É muito importante dar uma olhada também na embalagem, não só no produto. Maiara, a loja está linda, maravilhosa. A gente, quem puder vir fazer uma visita, conhecer os produtos. Mas e os valores e os preços dos produtos que vocês têm aqui na loja? Os nossos preços são super acessíveis. Nós temos produtos a partir de R$ 12,00 e com preço máximo de R$ 130,00. Então, é acessível a todo mundo. A gente precisa começar uma inovação. A gente precisa começar renovando e tendo esse novo estilo e essa qualidade de vida, trazendo mais saúde e benefícios. Quero começar, mas não sei como. Comece pequeno, comece com um sabonete, um shampoo, que seja um desodorante. E depois que a gente começa a utilizar esse tipo de produtos e a gente vê a diferença que tem, a gente nunca mais quer usar outros. E outra coisa também muito importante, por eles serem naturais, principalmente os desodorantes, eles levam alguns dias para adaptação da pele. Porque a nossa pele, o nosso organismo está com um pouco de toxina, ele vai desintoxicar e começar a liberação natural para ter uma pele mais saudável e perfeita. Maiara, e quais são as marcas dos produtos que são disponibilizados? Hoje nós trabalhamos com cinco marcas e duas delas são aqui do estado do Paraná, onde é feito manualmente esses produtos e os extratos são retirados da própria terra. São produtos naturais, orgânicos e veganos também. Uma é da regional Curitiba e a outra marca que nós temos, que é feita manualmente também, ela é distribuída para todo o Brasil, que é a Feito Brasil, que é feita em Mandaguaçu, ali na região de Londrina. E para as pessoas que querem começar, então, querem começar a utilizar os produtos, essa forma mais orgânica, vegana ou vegetariana, vocês também prestam uma consultoria, é isso, Maiara? Isso, a gente dá todo o suporte para quem vai iniciar ou já está em uso com o produto. A gente faz uma consultoria bem exclusiva e detalhada de como começar a usar, como aplicar o produto, qual o tempo que vai ter a reação desse produto, a qualificação dele, para ter um tempo e um resultado mais esperado do que a pessoa simplesmente vir aqui, comprar e ir para casa achando que vai conseguir. E mesmo assim, quem está com dúvida, manda um direct para a gente, a gente tem o link do nosso WhatsApp lá na bio do nosso Instagram. A gente vai fornecer essa consultoria de forma mais agradável possível, para que não exista nenhuma dúvida. O nosso endereço é Rua Goianazes 668, é na Rua da Feira, fica bem próximo do Center Centro. A nossa página no Instagram está a Coisa Linda Botica e lá a gente tem o link direto do nosso WhatsApp e também pode enviar o direct por meio Instagram também. Muito obrigada, Maiara. Eu que agradeço, muito obrigada e deixo o convite para todos virem conhecer a nossa loja. E obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve, sempre pensando, claro, na sua qualidade de vida, bem-estar, saúde. Nada melhor do que conhecermos as novidades também, não é verdade? Visite a Coisa Linda Botica, vale a pena, tá certo? E se você tem alguma sugestão para o nosso programa, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa